Fala galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, um salve aí do Salmo Silva. Galerinha, vou mostrar pra vocês hoje o modelo SE3, o modelo elétrico da Shinerai, modelo top de linha. Ele já vem com vários itens de fábrica que, cara, ajuda demais no dia a dia, hein? E se não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like pra dar aquela força e tamo junto rapaziada, fica com o vídeo. Dá um liga galerinha, esse é um modelo 100% elétrico. Ela já vem, bom, vamos falar aqui, vamos falar dos detalhezinhos que ela tem. Ela tem o cavalete central, que ajuda muito na hora de limpar, lavar ou fazer qualquer manutenção na moto. Um painel digital, aqui marca a bateria, quantos de carga ela tem. Ela tem autonomia de 80km com a carga completa de bateria. 80km você consegue fazer com uma moto com 100% de bateria, né? Aqui, ó, são os modos de pilotagem, vocês vão ver que vai mudar aqui, ela tá no 2, ó. Um, que é pra um morro bem íngreme. Dois, que é pra um morro mais ou menos. E três, pra ela ter, andar na reta, cidade normal, sem ser morro. Ela é inteira de LED, mas esses faróis são muito lindos. Os faróis em LED, a seta são em LED também, que eu vou mostrar pra vocês. Freio a disco, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Freio a disco na roda dianteira e na roda traseira. E galerinha, o motor da moto tá aqui, ó. O motor vai na roda. Aqui embaixo ficam as baterias. E aqui embaixo do banco, um super espaço pra você guardar um capacete. Aqui tá o carregador dela. Um espaço gigantesco. Apertou o botãozinho aqui? Desligou. Apertou aqui? Ligou. Porém, você pode estar fazendo isso também com a chave. Liga. E desliga na chave. E um componente legal também, ó. Essa aqui é a chave dela. Travei. Travei ela. Deixo o sensor aqui longe, um pouquinho longe. Mexeu nela. Ela já dispara. Ela já dispara e trava as rodas. Parou, ela vai parar. Se o ladrão inventário mexer de novo, ó. Ela vai disparar o alarme. Aqui, ó. Travou a roda. Trava a roda. Não tira do lugar. Com o sensor, ó, você já consegue desativar. É uma motinha show de bola, rapaziada. Não tem barulho. É uma tecnologia que vai dominar o mundo. E, ó. Você apertou o botãozinho. Ligou. Acelerou. Ela já tá andando, ó. Conseguem ver que top. Tem uma buta de uma arrancada. Ela é uma moto muito top, cara. E a gente também tem, ó. Ela na cor vermelha. Olha que top. Essa é a vermelha. E essa é a preta. E aí, se gostaram do vídeo, deixe aí seu like, seu joinha, botar aquela força no canal. Tamo junto, rapaziada. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E lembrando, aqui, ó. Tá meu WhatsApp e meu Instagram. Segue lá. Ou chama no WhatsApp para dar mais informações. Tamo junto, galerinha. Abraço. Abraço. Obrigado.